Olá gente, tudo bem com vocês? Eu estava morrendo de saudade de gravar os vídeos de achados de brechós então hoje eu vou compartilhar com vocês os meus últimos garimpos mas antes vamos ter aqui um pequeno bate-papo, tá bom? Eu quero falar para quem não é inscrito, que está chegando agora seja muito bem-vindos aqui no meu canal e quero convidá-los a conhecer também o meu blog, que é um projeto que acabou de nascer www.alenicodamaiceno.com e lá no blog tem muita coisa bacana, tem looks do dia, tem artigos sobre viagens então dê uma passadinha por lá Bom gente, quem me conhece aqui no canal sabe que eu amo brechó eu sou adepta de brechó por vários fatores, tá? mas assim, eu acho que o fator principal é a questão da moda sustentável, a questão da sustentabilidade você dá aí oportunidade para essa peça, que seria talvez até descartada para o lixo e você dá aí uma nova... muitas das vezes você até customiza algumas vezes as peças e dá uma nova roupagem à peça mas então eu acho muito interessante essa questão da sustentabilidade, de reciclar as peças eu gosto muito por esse motivo porque gente, muitas das peças que a gente compra em lojas convencionais por detrás das peças, possui aí uma história de um trabalho escravo, né? muitas empresas, elas infelizmente escravizam os funcionários, né? pagam aí por horas ou centavos por peças, né? grandes produções, enfim... então, muitas das vezes é interessante você pesquisar o histórico da empresa da marca que você está adquirindo uma peça nova para saber se não há aí um histórico de mão de obra escrava, tá bom? então esse é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de brechó é claro que eu compro algumas peças em lojas convencionais mas eu tento evitar ao máximo então assim, hoje, quase que 100% das minhas peças são 99% de brechós, né? às vezes uma coisa, uma peça ou outra que eu acabo comprando em uma loja de departamento ou em uma loja convencional, se realmente eu preciso daquela peça e costumo pesquisar também se por detrás daquela peça não há aí um trabalho escravo, né? então, gente, quando a gente respeita as pessoas e dar oportunidades de elas se desenvolverem somos nós que estamos crescendo, né? quando a gente espalha boas ideias que revelam o melhor das pessoas é o nosso mundo que ganha mais vida quando atitudes responsáveis contribuem para o meio ambiente é o nosso futuro que estamos preservando então vamos tentar preservar mais o meio ambiente evitando que novas peças sejam produzidas eu não quero dizer a você que não compre nunca mais peças em lojas convencionais não é isso mas tente inserir hábitos de preservação ao meio ambiente como, por exemplo, a moda responsável moda sustentável então, essa é um pouco a mensagem que eu queria passar para vocês e vamos lá eu quero mostrar para vocês os meus garimpos vamos começar, por exemplo gente, eu amo acessório, né? e lá no Brecha eu garimpei esse colarzinho eu achei lindo esse rosa é um rosa quase que pink, né? e esse colarzinho, gente, custou apenas 20 centavos de euros, né? a gente sabe que quando a gente tem um look básico por exemplo, uma t-shirt branca com jeans você joga assim um colarzinho ou um lenço de tecido fino você já dá um up aí no seu look que é o caso aqui desse lenço, por exemplo eu outro dia fiz um look com uma camiseta básica branca joguei um jeans e joguei esse simples lenço de tecido fino e deu aí um up no meu look esse lenço, gente, custou apenas 1 euro então assim, com apenas 1 euro a gente consegue aí adquirir acessórios e peças que podem transformar o seu look básico a seguinte peça deixa eu mostrar para vocês é uma sandalinha, tá? dessa marca aqui, ó gente, vocês não vão acreditar de pedras que pedras lindas eu achei lindas essas cores eu preciso higienizar um pouquinho aqui, ó, ainda não tive tempo mas mesmo assim, com esse sujinho é bem fácil de limpar isso daqui, gente com água e escovinha assim, com muito cuidado a gente deixa bem limpinho e, ó, com essas pedrinhas não está faltando nem uma pedrinha em um ótimo estado de conservação aqui pelo estado da sola, tá? tem até aqui ainda a etiqueta ó, a gente vê que não foi muito usado então, higienizando ela fica linda, limpinha e eu paguei 20 centavos, gente inacreditável eu nem tirei a etiqueta para vocês não pensarem aí que não é verdade porque é inacreditável um calçado, né? lindo como este porque depois que ele foi higienizado, gente ele vai ficar lindíssimo escândalo de lindo por 20 centavos, gente é grátis, né? praticamente grátis gente, eu tenho esse vestido que eu garimpei eu não lembro quanto paguei nele porque eu tirei a etiqueta para higienizar esse vestido muito lindinho, gente deixa eu mostrar um pouco aqui o comprimento dele ele tem essas bolinhas aqui, ó ele é um off-white e essas bolinhas elas são um pouco assim não tão branquinhas, né? dando aí um contraste no fundo mais branquinho e é realmente muito lindo aqui tem esse tecido, né? achei muito lindinho muito delicado muito romântico de alcinha gente, eu não lembro quanto que eu paguei nele mas com certeza foi menos de 5 euros, tá? eu acho que eu paguei uns 2 euros ou no máximo uns 3 euros e valeu super a pena, gente com um blazerzinho, né? uma sobreposição bem elegante para um evento vai ficar muito lindo ou na primavera-verão usando ele assim mesmo fica bem, né? leve e muito fofinho bom, a seguinte peça foi eu acho que é cropped, né? que fala para essas camisetinhas mais curtinhas e nesta peça eu paguei apenas 1 euro, gente que lindo esse azul anil, gente eu o amei eu estou pensando em fazer look dele com calça branca eu acho que vai ser muito lindo com calça branca e é desta grife aqui, ó desta marca esta marca na verdade ela produz para H&M, né? eles tem lá uma seção desta marca dentro da H&M e apenas 1 euro a seguinte peça, gente esta camiseta linda tem essas aplicações aqui esse tecido mais fininho todo amassadinho assim, ó que eu achei muito lindo por camadas, né? são camadas uma camiseta básica aqui tem aplicações de lantejoulas que eu também achei maravilhoso de lindo e, gente eu nem tirei etiqueta para vocês não pensarem que eu estou mentindo 50 centavos de euro, gente menos de 1 euro que camiseta mais lindinha, gente eu amei essa cor esse verde clarinho acho que é verde água muito fofo gente, eu estou ouvindo barulho lá fora enfim ah, é o caminhão do lixo que veio retirar o lixo gente, uma outra camisetinha básica muito fofinha com essas aplicações aqui, ó que eu amei aplicações de lantejoulas também ó, tem redondinhas tem quadradinhas desta marca aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar e esta camisetinha fofa, gente vocês não vão acreditar 20 centavos de euro é isso mesmo, gente apenas 20 centavos que é uma moedinha pequenininha que se eu for lá no supermercado eu não compro nenhum bombom com ela mas lá no brechó eu compro peças lindas ah, também garimpeia essa daqui custou um euro esta camiseta já com a manguinha assim, acho que é 3 quartos de listras né, branca de listras azul com listras brancas né, eu troquei aí e achei muito maravilhosa o tecido é bem gostoso e se usa muito essas camisetas de listras aqui no verão na finlândia tanto brancas com pretas azuis com branca então as listras se usam bastante no verão e as listras voltaram com tudo né, as listras são agora tendência também primavera verão 2018 né e o que mais gente duas bermudas deixa eu aqui sobre a mesa duas bermudas lindas que custou cada uma um euro né, bermuda perdão gente bermudas básicas essa daqui é desculpa gente e a boyfriend gente por apenas um euro ai gente desculpa por um ótimo estado de conservação esse dame voltou com tudo também nessa temporada então apostar em peças jeans está super em alta e por apenas um euro eu adquiri duas né aquela na lavagem mais clara e esta daqui numa lavagem que não é tão escura mas é um pouco mais escura que a outra e ambas as peças me custaram apenas um euro gente são da H&M deixa eu ver aqui da H&M gente uma peça jeans da H&M por apenas um euro é um super achado gente vocês não tem noção do quanto que a gente economiza comprando em brechó reciclando as peças né essa peça aqui gente eu já garimpei tem um tempinho não lembro se já mostrei em vídeo porque tem um tempo que eu estou sem fazer os vídeos e esta peça eu não lembro quanto paguei nela mas eu tenho certeza que foi menos de 5 euros é da Zara gente e eu amo esta combinação cinza com branco né ainda não está frio mas o frio já está chegando então foi uma ótima aquisição foi um super achado tá gente uma peça que foi assim um super achado também foi esse suéter aqui com essa estampa de cisne gente eu achei tão fofo tão lindinho e eu paguei apenas um euro neste suéter gente isso daqui foi um super achado eu super amei formando assim um coração né eu achei muito fofo achei assim a minha cara esse suéter um outro suéter também que eu garimpei por apenas um euro foi esse preto aqui ele é de um tecido como se fosse malha né não é tão quentinho então ele é ótimo para dias não tão frios e por apenas um euro gente foi um super achado né e o preto é muito fácil de combinar com tudo gente eu quero fazer uma pergunta para vocês deixem aqui nos comentários quero saber se vocês estão por dentro da cultura finlandesa qual que é o nome desse esporte praticado no gelo é um esporte muito praticado na finlândia então deixa aqui nos comentários gente eu encontrei duas peças o azul né azul anil achei muito linda e a branca ambas por apenas um euro gente isso daqui foi um super achado né gente é da riboc não sei se é original não sei se é fake mas mesmo sendo fake gente é muito barato um euro então muito lindinha as estampas aí com o esporte que é praticado no gelo aqui na finlândia quero ver aí nos comentários quem irá acertar o nome desse esporte quem está antenado aí né porque eu deixo muitos vídeos de curiosidade da finlândia aqui no canal e já falei sobre esse esporte de gelo tá bom bom gente quero mostrar também duas calças jeans deixa eu pôr uma aqui essas aqui custaram 5 euros cada uma delas mas gente com etiqueta novíssima tá essa daqui deixa eu ver se tem aqui o nome da marca gente o que eu acho bem legal dessas calças que elas vêm aqui ó então conforme você vai emagrecendo ou engordando um pouquinho ganhando os quilinhos você pode graduar aqui ó na cintura né diminuir ou aumentar então achei isso muito interessante algumas calças vêm com isso tá não todas então desta marca aqui deixa eu ver se eu mostro pra vocês e gente essa calça coube perfeitamente parece que foi feita sobre medida deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ela tem uma lavagem aqui mais clara que eu super amei essa lavagem aqui ela vem assim tipo destroyed não é tão destroyed mas tem um pouquinho aqui desses detalhes destroyed aqui ó na parte de trás ela tem esses bolsos que eu achei muito lindo assim esse formato de bolsos gente eu esqueci o nome desse tipo de calça que a cintura é mais alta e aqui ela vem ficando um pouquinho mais larguinha eu não sei se essas que são a famosa calça boyfriend acho que são que são essas não tenho certeza deixem aqui nos comentários também que a Lelê tá agora confusa então gente a outra calça é uma calça da Mango Mango é uma grife que eu amo é uma grife espanhola tá olha deixa eu ver se eu mostro aqui dentro Mango eu não sei se eu consigo focar bem gente essa calça aqui eu achei ela muito lindinha ela tem esses babadinhos aqui na lateral gente que faz todo um diferencial a barra dela é desfiada eu achei muito linda e o que mais ela é um jeans um pouquinho mais escuro que a outra mas não tão escuro aí tem esses meio destroyed aqui nos bolsos deixa eu ver se eu mostro ela aqui e ela tem aqui uma linha fazendo fazendo aqui todo esse detalhe muito linda essa calça por apenas 5 euros também em um ótimo estado de conservação gente essa daqui não veio com etiqueta como a outra mas ela está novíssima por apenas 1 euro 1 euro por apenas 5 euros uma calça da mango né gente é um super achado o que mais eu tenho acessórios duas bolsas e um quadro fofo gente que eu garimpei deixa eu mostrar logo o quadro vocês não vão acreditar quanto que eu paguei gente neste quadro e um fofo pro baby nick muito fofinho gente eu achei lá no brechó que eu frequento muito por apenas 20 centavos gente deixa eu ver se dá pra focar gente eu não sei se está focando bem se dá pra vocês verem o valor porque tem muita essa lâmpada aqui está dando muito reflexo aqui mas esse quadrinho gente veja o acabamento dele aqui tem um acabamento enveludo né aí tem aqui pra pendurar muito bem acabado este quadro 29 por 29 centímetros novíssimo gente assim não tem manchas de sujo nem de nada e nenhum nenhum danificado aqui nem coisa do tipo por apenas 20 centavos gente é como se fosse um presente né como se fosse grátis eu tenho também duas bolsas pra mostrar gente por um euro eu paguei nessas em cada bolsa gente um euro apenas vejam que bolsa mais chiquérrima é uma clutch né lilás novíssima gente um ótimo estado de conservação pra ir aí pra um evento pra enfim eu achei muito lindo esse detalhe como se fosse em dois botões muito fofinha gente por apenas um euro foi um super achado mas eu fiquei muito apaixonada por essa daqui gente é uma cor caramelo né aí aqui é dourado muito linda essa é clutch também essa daqui gente é da H&M também paguei um euro gente nossa eu amo brechó porque assim eu vou lá no brechó sei lá com 10 euros e volto com sacolas e sacolas às vezes eu vou até com 5 euros vou até menos e volto com vários itens e aqui dentro gente eu comprei também lá no brechó essa sacolinha que custou 20 centavos tá aqui 20 centavos e dentro dela vem algumas fivelinhas de cabelo mas eu achei linda essa fivelinha dourada os 20 centavos na minha opinião já super pagaram apenas uma já está paga mas tem várias fivelinhas aqui dentro tem essas aqui são duas pretinhas bem diferente elas são assim nunca vi desse formato fivelinha de cabelo abre aqui como se fosse uma molinha gente achei bem interessante e vieram um par duas e daí veio também essa pretinha básica o que mais essa daqui ou seja tudo que veio dentro dessa sacola essa fivelinha aqui pretinha essa daqui ela é bem basiquinha acho que essa daqui eu irei usar com bem frequência né pra prender assim a lateral do cabelo penteados enfim mas enfim eu peguei essa sacolinha porque eu gostei muito dessa douradinha aqui e tudo isso por apenas 20 centavos gente brincadeira né é até inacreditável mas eu encontro peças aqui nos brechões por 20 centavos de euro e gente foi um prazer fazer esse vídeo pra vocês é eu tentarei fazer novamente os vídeos com mais frequências um ou dois vídeos por semana é vocês que assistiram o vídeo que eu postei ontem já sabem que ontem o babynick foi para a creche pela primeira vez hoje é o segundo dia do babynick na creche é claro que está sendo um pouco estranho pra mim ficar sem o babynick e eu fico preocupada será que estão cuidando bem dele será que não mas com certeza estão cuidando bem e lá tem outras crianças também sobre os cuidados dessas pessoas então é claro que eles estão cuidando bem então gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau